Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amores, bora pra mais uma receitinha de economia. Você tem um copo de sabão e um detergente na tua casa? Bora fazer um sabão em líquido, muito bom e potente pra lavar roupa. Mas antes de começar meus amores, a nossa receitinha, eu peço, se você é novo por aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma receita ou diga que eu postar aqui no canal. E vamos embora pra nossa receita. Vamos colocar o sabão aqui em uma bacia, tá? E então, vamos precisar de um litro de água fervendo. Por que fervendo? Porque a água fervendo facilita a diluir todo esse sabão aqui com facilidade. Por isso que eu falo água fervendo, tá? Então, eu vou pegar a água que está fervendo aqui no fogo, colocando aqui no sabão, sempre mexendo. Meus amores, não esquecem do joinha e comentar o que é que você está achando da receita e das dicas que estou trazendo aqui pro canal. Me falam aí, meus amores, de que cidade você está assistindo os meus vídeos pra eu mandar aquele coração. Meus amores, deixa eu só te falar. Eu esqueci de falar do sabão. O sabão, você pode usar o sabão em pó, o que você tiver aí na sua casa, tá? Eu estou usando, o que eu estou usando, eu vou deixar aqui em cima, tá? Passando no vídeo pra você ver o que eu usei. Mas você pode usar o que você tiver aí na sua casa. O importante é fazer do jeitinho que eu estou ensinando, com a água quente, que é pra ajudar a dissolver o sabão, que é pra quando, depois que estiver prontinho, ele não ficar separado dentro da garrafa. Sempre mexendo assim, ó, como eu estou ensinando pra vocês. Meus amores, temos que economizar, as coisas estão muito caros. Sabão em líquido, como vocês sabem, está bastante caro no mercado. Então, vamos fazer o nosso próprio sabão em líquido. Bem facilzinho de fazer. Pois, amores, vocês estão vendo como tem facilidade com a água quente, ó? Estão vendo que dissolveu o sabão? Por isso que eu falo. Água quente. Tirando do fogo e colocando na bacia com o sabão. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, tá, meus amores? Porque eu vou mexer bastante aqui esse sabão, pra ele diluir muito bem. Meus amores, já mexer bastante aqui. Então, agora, vamos precisar de 12 litros de água em temperatura ambiente, tá? Tirando da torneira e colocando. Mas, meus amores, tem que medir os 12 litros, tá? Tem que fazer igualzinho, eu estou ensinando aqui, ó. E mexendo, ó, tá vendo? Sempre mexendo. Igualzinho, eu estou fazendo aqui. Estou fazendo um sabão, ensinando pra vocês. De dois ingredientes. Muito fácil de fazer. E a economia é muito boa, tá? Só dois ingredientes, meus amores. Esse e sabão. Aí, vou mexer bem aqui, tá? Vou dar mais uma vez uma acelerada no vídeo, pra mexer. Pra juntar muito bem a água fria que eu coloquei. Que é em temperatura ambiente. Aí, volto com vocês. Amores, já mexi bastante, ó. Tá vendo como ficou? Olha, ele tá com a corzinha azulzinha. Se você quiser combinar o detergente azulzinho, também dá certo, tá? Eu vou usar esse aqui, ó. Dessa cor verde. Vou colocar e sempre mexendo, tá? Mexendo. Sempre mexendo. Esse sabão aqui é só dois ingredientes. Olha as espumas que já se formou, tá vendo? Se você quiser usar corante, é opcional. Eu não conto corante como ingrediente. Porque ele não é necessário na receita. Ele é opcional. Olha como ele tá fazendo espuma, olha. Já deu uma cor do tom verde. Tá vendo? Eu vou colocar, meus amores. Umas gotinhas de corante. Eu quero ele mais verdinho. Mas é opcional, tá? Vou colocar essas espumas. Vou borrifar um pouco de álcool. Ó. Mas se você não tiver o álcool, deixa baixar naturalmente. Então, meus amores, eu estou fazendo essa receita aqui à noite. Então, no outro dia, eu volto mostrando pra vocês como ficou esse sabão. Que eu usei só dois ingredientes. Tá bom? Então, até amanhã, meus amores. Não esquece de deixar o joinha e comentar e compartilhar. Voltei, meus amores. Mostrando pra vocês como foi que ficou o sabão. Como falei pra vocês, esse sabão eu fiz à noite. E estou mostrando pra vocês no outro dia, como ele ficou. Meus amores, mas antes de mostrar bem de pertinho pra vocês como ficou essa lindeza. Vou pedir a vocês que vá no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E fixado no comentário o link desse detergente, meus amores. Olha que lindeza que ficou. Não esquece, vou deixar fixado no comentário e na descrição do vídeo. E agora, eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou essa lindeza. Olha só. Meus amores, se você achar que a consistência dele não ficou tão grossa, ficou ralinha. A minha eu achei que ficou normal. Aí você coloca uma colher de sal. Pode, tá? Mas olha que lindeza que ficou. Meus amores, fiz esse sabão em líquido com dois ingredientes só, meus amores. Muito fácil e econômico de fazer. Meus amores, vou engarrafar esse sabão pra mostrar pra vocês o tanto que rendeu. E logo em seguida, vou fazer o teste da espuma pra vocês. Não esquece de deixar o joinha, tá? Meus amores, olha que lindeza que ficou. Bora lá envasar esse detergente. Olha só o caimento desse sabão. Olha só o caimento desse sabão. Que lindeza que ficou. Só o tanto que rendeu. Dois litros aqui, ó. Aqui nesse outro. Um litro. Então, rendeu três litros de sabão em líquido. Olha só que lindeza que ficou. Então, agora vou fazer o teste da espuma. Um pouquinho aqui nessa bacia. Aí vou colocar um pouquinho de água. Olha só o tanto de espuma que faz, meus amores. Esse sabão em líquido com dois ingredientes. Se gostar da receita, comente e compartilhe. Não esquece de deixar o joinha. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.